Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Anjos Lamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa linda zebrinha, ela ficou muito fofa, né, gente? E lembrando que ela ficou aqui com 32 cm de altura, tá? Medindo aqui, ó, da orelhinha até o pezinho aqui, 32, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? Compartilha o vídeo com as amigas, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos iniciar a cabeça da nossa zebrinha, a gente vai iniciar fazendo o focinho e seguir a cabeça, vai ser tudo junto, né? Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico, já dei aqui duas voltas no meu dedo, passo minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente e trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem pra ficar assim, olha, bem fechadinho, tá? E agora, fizemos, né, a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos baixos. Agora vamos iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu coloco o marcador. E na carreirinha de número dois, nós vamos fazer uma carreirinha só de aumentos. Então, a gente vai fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base aqui, tá? Eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo. E esse é meu primeiro aumento. Vou no próximo, faço novamente dois pontos baixos aqui no mesmo pontinho. Aqui é meu segundo aumento. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Só aumentos, tá? E vamos fazer aqui um total de seis aumentos. Esse aqui é o último ponto. E agora finalizamos a carreirinha de número dois. Agora nós temos doze pontos baixos. E agora vamos iniciar a carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, aqui no próximo vai ser o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número oito até a carreirinha de número treze, tá? Vai ser só ponto baixo. Sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número treze. Permaneço com os meus quarenta e dois pontos baixos. E agora a gente vai fazer a troca de fios. Vou tirar o marcador. Venho aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui eu vou puxar só um pouquinho. Vou pular o primeiro ponto. Vou no segundo. Pego o fio. Trago ele para trás. Para frente, né? E agora eu coloco minha agulha aqui embaixo do ponto baixíssimo. Levo o fio para trás. Aqui eu vou puxar um pouquinho. Aqui na parte de dentro eu vou pegar uma alcinha do ponto. Pego o fio passando aqui por dentro. Pego novamente o fio. Passo ele por dentro. Aqui eu vou puxar. Então, aqui eu dei um nozinho. E agora nós vamos utilizar o fio branco. Aqui eu vou dar um nozinho no meu fio. Agora eu venho aqui nesse ponto onde eu passei o fio por baixo. Então, aqui eu vou pegar as duas alças do ponto e faço aqui um ponto baixo. Então, agora nós estamos iniciando a carreirinha de número 14, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer essa e a 15 também, tá? Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 15. E permaneço com os meus 42 pontos baixos, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 16. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha nós vamos iniciar fazendo 13 pontos baixos. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por oito vezes. Vou aqui nesse primeiro, faço um ponto baixo e aqui no próximo, um aumento. Então, eu já fiz aqui uma vez. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Duas vezes. Um ponto baixo. Um aumento. Fiz três. Um ponto baixo e um aumento. Fiz quatro. Um ponto baixo e um aumento. Fiz cinco. Um ponto baixo e um aumento. Fiz seis. Um ponto baixo e um aumento. Fiz sete. Um ponto baixo e um aumento. Fiz oito. Então, fizemos essa sequência por oito vezes, tá? Um ponto baixo e um aumento, e agora nós vamos finalizar a nossa carreirinha fazendo pontos baixos até chegar aqui, né? Então, vou nesse primeiro e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos baixos. E finalizamos a carreirinha de número dezesseis, agora nós temos aqui cinquenta pontos baixos, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número dezessete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer essa e a dezoito também, tá? Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezoito, permaneço com cinquenta pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dezenove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Essa carreirinha aqui, eu vou iniciar fazendo dois pontos baixos. Já fiz um, vou fazer mais outro. Dois. E agora, a gente vai fazer uma sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por oito vezes. Então, vou iniciar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no próximo vai ser um aumento. Então, fiz aqui por uma vez, né? Então, agora a gente vai seguir essa sequência, tá? Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por oito vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezenove. Fiz a minha sequência de cinco pontos baixos e um aumento por oito vezes, tá? E agora, eu tenho cinquenta e oito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer a vinte e um também, tá? Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. Permaneço com os meus cinquenta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui, a gente vai iniciar fazendo vinte e oito pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui, gente, os meus vinte e oito. Já volto com vocês. Pronto. Pronto. Fiz aqui os meus vinte e oito pontos baixos. E aqui, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos novamente fazer mais vinte e oito pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui os meus vinte e oito. Já volto com você. Pronto. Fiz aqui os meus vinte e oito pontos baixos. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer um aumento. E agora, nós finalizamos a carreirinha de número vinte e dois, tá? Agora, nós temos aqui sessenta pontos baixos. Então, a gente fez aqui, olha, vinte e oito, um aumento, vinte e oito e um aumento. Fizemos por duas vezes, né? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vamos fazer dessa carreirinha de número vinte e três até a carreirinha de número vinte e sete, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e sete. Permaneço com os meus sessenta pontos baixos. E agora, nós vamos colocar os olhinhos, tá? Então, já coloquei eles aqui. Já coloquei aqui no lugar onde vai ser, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, entre a carreirinha de número dezesseis e dezessete, tá? E eu pulei aqui, olha, essa aqui é a parte onde tem os aumentos, tá bom? Então, eu pulei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos, tá bom? De um olhinho pro outro, tá? Então, aqui é onde tem os aumentos. Então, nessa parte aqui dos aumentos, você vai colocar os olhinhos, tá bom? Então, agora, a gente vai apertar aqui, ó, bem direitinho. E agora, a gente vai colocar as travinhas, tá? Então, agora, eu vou colocar a travinha nessa posição, tá? E agora, eu vou empurrar até encaixar. Agora, uma foi, agora eu vou colocar a outra do outro lado, gente. Olha, eu vou empurrar até encaixar, tá? Aqui eu vou empurrar mais um pouquinho. Pronto, então, as duas já estão com as travinhas. Agora, vamos continuar aqui. Olha como tá ficando, tá? Então, vamos agora iniciar a carreirinha de número vinte e oito. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. E aqui no próximo vai ser a diminuição. Então, aqui eu pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo, faço um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e oito. Agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo, faço dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição, tá? E agora, a gente vai seguir essa sequência. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e nove. Agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta e um. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência, cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e um. Agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta e dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois, três e quatro pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e dois. Agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta e três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três e agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e três. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. E agora, eu vou colocar enchimento aqui na cabecinha e já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o enchimento. Olha, mas ainda vou terminar de encher, tá? Então, agora, a gente vai continuar. Vamos iniciar a carreirinha de número trinta e quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e quatro. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta e cinco. Então, eu não vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer aqui a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e cinco. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número trinta e seis. E essa carreirinha vai ser uma carreirinha de diminuições. A gente vai fazer seis diminuições, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui uma diminuição, gente. Olha. Então, aqui eu já vou colocar o marcador, tá? Fiz a primeira diminuição e coloco o marcador. Agora, eu vou fazer... Só diminuições, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número trinta e seis. Fiz aqui as minhas seis diminuições. E agora, eu vou tirar aqui o marcador. Nessa carreirinha aqui, gente, nós ficamos agora com seis pontos baixos, tá? Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, gente. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, mas eu vou deixar um pedacinho pra me fazer o anel mágico invertido, tá bom? Aqui eu vou puxar. Puxo bem, pra ficar bem presinho. E agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha. Pronto. E agora, vamos fazer. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou pegar só o cinho da frente do ponto, tá? Coloco minha agulha nesse sentido de fora pra dentro. E passo. Vou no próximo pontinho e faço do mesmo jeito. Pegando só a primeira alcinha do ponto. Sempre nesse sentido, de fora pra dentro. Então, aqui eu já peguei em todos, já fiz a volta. Então, agora, a gente vai puxar. Puxo bem, pra ficar bem fechadinho aqui, olha. Tá? Agora, eu vou colocar minha agulha aqui bem no meio, onde eu acabei de fechar. Bem no meio mesmo. Vou colocar aqui minha agulha. E vou sair aqui, ó. Um pouquinho mais na frente. Puxo e, ó. Sumiu aqui, tá? Agora, eu vou esconder aqui o fio. Saindo aqui mais na frente. Aqui já está pronto. Eu vou sair aqui agora, mais embaixo. E aqui, eu vou cortar meu fio, olha. Como ficou, tá? Agora, eu vou cortar aqui. Ó. Sumiu o fio. Então, aqui já está pronta. Essa parte aqui, a cabeça. E agora, nós vamos reservar aqui a cabecinha. E agora, nós vamos dar início às orelhas. Vamos fazer uma... Igual essa daqui, tá, gente? Olha. Então, vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Vou dar aqui duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. E agora, eu vou fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, na primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto baixo. Aí, no próximo, já vou fazer o meu aumento. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, vai ser o aumento. Então, aqui eu já fiz essa sequência por duas vezes. Novamente. Vou aqui no próximo, faço um ponto baixo. E aqui, no último, vai ser um aumento. E agora, fizemos aqui a nossa sequência de um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? E agora, nós temos aqui nove pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz um ponto. Vou no próximo. Faço mais outro. Fiz dois. E aqui, vai ser o meu aumento. E agora, vamos seguir a sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, tá? Então, vou aqui no próximo e faço um, próximo, dois. E aqui, no próximo, vai ser um aumento. Próximo ponto baixo. Próximo, mais outro. Fiz dois. E aqui, no último, vai ser o meu aumento. Pronto. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número três. Agora, nós temos aqui doze pontos baixos. Vou tirar o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, gente, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. Permaneço com os meus doze pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Então, vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Mas a gente vai fazer agora por quatro vezes, tá? Então, eu já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Então, aqui já fizemos uma vez, né? Vou no próximo e faço novamente. Um. Dois. E aqui no próximo, o meu aumento. Então, aqui eu já fiz por duas vezes. Aí, vou no próximo e faço. Um. Dois. E agora, o meu aumento. Então, aqui eu já fiz por três vezes. Aí, eu vou novamente, faço um. Dois. E aqui vai ser o aumento. Então, fiz aqui a minha sequência por quatro vezes. Finalizamos a carreirinha de número cinco. E agora, nós temos dezesseis pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Então, eu já fiz um ponto. Dois. Três. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Como eu já falei, por quatro vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. Agora, eu tenho vinte pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número sete até a carreirinha de número dez, tá? Esse é só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. Permaneço com os vinte pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição, tá? Já fiz um ponto. Dois. Três. Três. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui a minha diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número onze. Agora, eu tenho dezesseis pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número doze. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por quatro vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número doze. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número treze. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E vou fazer a quatorze também, tá? Então, eu vou fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatorze. E agora, a gente vai fechar aqui a orelhinha. Então, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Eu vou passar a minha agulha aqui pro outro lado, gente. Olha, pegando aqui o outro lado. Então, minha agulha está pegando aqui os dois ladinhos, tá? Eu pego o fio, trago. Faço aqui um ponto baixo. Novamente. Coloco minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Saindo aqui do outro lado. Pego o fio, trago. Faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo. E vamos fechando aqui a orelhinha. Esse aqui é o último ponto. Fechei a minha orelhinha com um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, tá? E agora, nós vamos novamente virar aqui, ó, dobrar. Eu vou colocar a minha agulha aqui nesse, aqui onde eu acabei de fazer o último ponto, né? Coloco minha agulha aqui, passando, pegando lá o primeiro onde a gente iniciou, tá? Aqui eu pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, passando pro outro lado. Faço outro ponto baixo aqui, olha. Então, agora eu fico com dois pontos baixos aqui, tá? Faço agora uma correntinha. E agora eu vou cortar o fio, deixando um tamanho bom pra mim fazer a costura. Agora eu vou puxar, puxo bem. Então, aqui já tá pronta a orelhinha. Então, lembrando de fazer duas orelhinhas iguais, tá bom? Então, agora a gente vai reservar as orelhinhas. E agora nós vamos iniciar aqui o bordado dos olhinhos. Vamos fazer a sobrancelha, tudo direitinho, né? Então, já coloquei aqui o fio na minha agulha, tá? E a gente vai iniciar colocando a agulha aqui de lado. Vamos sair com a agulha aqui, ó, nesse ponto que está bem em cima do olhinho. Então, eu vou passar a minha agulha aqui nesse ponto. Vou puxar aqui um pouquinho. Eu não puxo todo, deixo essa pontinha aqui, tá? Agora eu venho e coloco minha agulha aqui nesse ponto bem abaixo do olhinho, gente. Olha, bem abaixo tem um ponto aqui. Então, eu vou colocar aqui. E vou saindo aqui desse outro lado, no outro olhinho, no pontinho que está bem abaixo aqui também. Vou passar aqui. Passo devagarinho pra me dar uma ajeitadinha, olha. Agora eu vou nesse ponto que está bem em cima. Mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? E aqui eu já vou sair desse lado onde a gente iniciou, né? Então, eu tenho que pegar aqui, ó, sair no mesmo ponto sem pegar o fio. Passar aqui. Aqui eu puxo devagarinho. Pra me ajeitar aqui o olhinho. O fio tem que ficar esticadinho, tá? Então, aqui eu vou cortar. E agora eu vou dar aqui, olha, ó, um nozinho, dois, três nozinhos. Agora eu vou cortar. E agora eu vou empurrar aqui, escondendo o fio dentro da cabecinha. Agora eu vou colocar o fio preto aqui na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na agulha. Então, a gente vai colocar aqui a agulha de ladinho. E vamos sair aqui nesse pontinho. Uma carreira acima do olho. No pontinho do lado, o que eu passei o fio branco. Eu passei o fio branco nesse ponto. Então, eu vou sair aqui nesse pontinho do lado, tá? Aqui eu vou puxar um pouquinho. E agora eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse pontinho. Essa carreirinha aqui, gente, é aquela que a gente colocou o olhinho, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui. E aqui vai ficar um ponto entre a agulha e o olhinho, tá bom? Eu vou sair agora aqui na parte de cima, já pra mim fazer a sobrancelha aqui, ó. Então, eu vou subir aqui. Então, aqui eu subi uma, duas, três carreirinhas. Agora, eu vou pular um, dois, três, quatro pontos. Vou descer uma carreirinha aqui, gente, olha. Tá? Vou colocar a minha agulha aqui. Saindo aqui do outro lado, onde eu vou iniciar a outra sobrancelha. Aqui, eu pulei, olha. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, tá bom? E aqui vai ser do mesmo jeito. Eu vou pular um, dois, três, quatro. Desço uma carreirinha. Tá? Agora, eu vou sair com a minha agulha aqui no olhinho. Nesse pontinho aqui do lado, desse pontinho branco, onde a gente passou o fio branco. Então, eu vou sair com a minha agulha bem aqui nesse pontinho do lado, olha. Do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, gente, olha. Agora, eu venho com a minha agulha aqui, ó. O meu fio aqui. Vou descer uma carreirinha e vou colocar aqui a mesma carreirinha que a gente colocou o olhinho. Eu também vou pular um ponto entre a minha agulha e o olhinho. Do mesmo jeito que eu fiz desse outro lado aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui. E agora, eu tenho que sair aqui onde está o fio onde a gente iniciou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou sair no mesmo ponto sem pegar o fio. Tá? Agora, aqui, eu vou ajeitar. Olha, vamos ajeitar. Porque na hora que a gente tá bordando, a gente acaba amassando o rostinho, né? E aqui, eu vou puxar só pra ficar esticadinho, tá, gente? Então, aqui, eu posso cortar o fio. E aqui, eu vou dar um nozinho. Dois e três nozinhos, gente, pra ficar bem seguro, tá bom? Então, aqui, eu corto. Novamente, eu vou empurrar aqui, escondendo o fio dentro do rostinho. Dá aquela ajeitadinha aí, o fio some, tá bom? Então, olha como ficou aqui o rostinho, tá? Então, agora, a gente tá faltando a gente fazer aquele bordadinho aqui. Pra marcar aqui o narizinho, né? E eu vou fazer com o fio branco, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio branco na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o fio branco na agulha. E também, já coloquei aqui uns alfinetes pra marcar direitinho, pra você ver onde é que eu vou passar a minha agulha, tá? Então, aqui, temos o anel mágico. Eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou colocar meu alfinete aqui, entre a seis e a sete, tá? Vou pular duas carreirinhas, coloco o outro alfinete. Aqui, do mesmo jeito, gente. Aqui tá na mesma carreirinha, entre a seis e a sete. Pulo duas, coloco o segundo alfinete, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, na altura dos olhinhos, tá? Deixa alinhada aí com o olhinho, tá bom? Então, o importante, gente, é vocês deixar bem alinhado com o olhinho, tá bom? Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, gente. Então, eu vou pular só seis pontinhos, tá? Sete aqui e seis aqui, tá bom? Então, vamos iniciar colocando a nossa agulha aqui de lado, gente, olha. Eu vou sair aqui nesse alfinete aqui, olha. Vou sair aqui nesse ponto. Puxo aqui, ó, meu fio e o enchimento que tava saindo, ele volta, tá bom? Então, o que não voltar, eu tiro, pronto. Aí, agora, eu vou colocar nesse ponto aqui, onde tá aqui o outro alfinete, que eu já posso tirar. Esse também. Então, aqui eu vou passar, olha. Vou sair aqui, porque aqui eu vou dar duas voltinhas. Então, aqui a primeira. E agora, eu coloco novamente aqui. Vai sair aqui, ó, vai ficar do ladinho o fio, tá? E agora, eu vou sair aqui nesse alfinete, gente, olha. Tá? Minha agulha tá saindo aqui. Vou passar aqui o ajeito. Vou dar uma ajeitadinha aí. Vou tirar aqui o alfinete. Agora, eu vou aqui, onde está esse alfinete, ó. Coloco minha agulha aqui, tiro o alfinete. Vou passar... Pra cá, gente. Olha, eu vou sair nesse ponto aqui, onde eu já tinha passado, né? Vou também dar duas voltinhas, igual eu fiz aqui. Então, tá aqui a primeira. Vou aqui, novamente, aqui, ó. No mesmo ponto. E agora, eu tenho que sair aqui, onde eu iniciei, olha. Esse mesmo ponto, sem pegar o fio branco, tá bom? Então, aqui eu vou ajeitar. Se ajeita aí. Pronto. Então, agora, eu vou... Cortar aqui o fio. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos dar um norzinho. Vou cortar o fio. E agora, a gente vai empurrar. Escondendo aqui dentro da cabecinha. Então, aqui já está pronta, gente. Essa parte aqui, olha. Já está prontinho. Finalizada essa parte. E agora, nós vamos prender a orelhinha. Eu já prendi uma, para adiantar. E agora, eu vou prender aqui a outra com vocês, tá bom? Então, primeiro, eu vou falar, gente, onde eu costurei a orelhinha. Então, após a sobrancelha, eu pulei uma, duas, três, quatro carreirinhas. E iniciei a costura aqui, tá bom? Então, aqui eu fiz do mesmo jeito. Eu coloquei meu alfinete aqui na mesma carreirinha. Pulei quatro aqui também, distância, tá? É que da costura para o alfinete, gente, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos. Tá bom? Então, a orelhinha, a gente fechou aqui com dois pontos baixos, né? Então, aqui a gente vai pegar só em duas carreirinhas. Olha, eu posicionei aqui, ó. Coloquei esse primeiro, né? Após quatro, coloquei o primeiro alfinete. Pulei duas carreirinhas e coloquei o segundo. Que também está aqui, ó, na mesma carreirinha. E que foi, que teve a costura aqui também, tá? Então, vamos iniciar. É muito fácil, porque só tem dois pontinhos, né, gente? E por ser também uma costurinha reta, né? Então, é muito fácil, tá? Aí, eu vou posicionar aqui, ó. Tá? Essa aberturinha aqui pra frente, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, esse alfinete. Coloco minha agulha e já vou sair com ela aqui no outro ponto, onde tá o outro alfinete. Tá bom? Então, eu já vou passar aqui, olha. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto. Pego as duas alcinhas do ponto, tá? E vou passar aqui a minha agulha. Então, agora, nesse momento, eu vou puxar firme. Puxo bem pra ficar bem presinho aqui, tá bom? Aqui, eu coloco a minha agulha nesse mesmo ponto que a gente iniciou. Vou sair aqui no meio, tá? Passo aqui, olha. Dou outra puxadinha. E aqui, eu vou pegar esse pontinho aqui, olha. Pegando as duas alcinhas do ponto, gente, olha. Passo aqui. Agora, eu posso colocar aqui, ó, nesse ponto que eu também já passei. Vou levar ela, minha agulha aqui, trazer ela aqui pra baixo. Ó, coloco aqui e saio nesse pontinho aqui no meio, né? Então, agora, vou passar ela aqui. E aqui, eu já posso dar o norzinho e esconder meu fio, tá? Então, agora, eu posso pegar uma alcinha aqui do ponto, aqui na orelhinha, tá? Vou fazer, eu vou dar aqui o norzinho. Então, vou passar, não puxo o fio todo. Passo novamente por dentro. Agora, eu puxo bem. E agora, eu vou colocar aqui, ó, do ladinho aqui no ponto, aqui na orelhinha. Eu vou subir, saindo aqui mais na frente. Então, nesse momento aqui, ó, que eu passei minha agulha, ela não mostra desse lado aqui, tá, gente? Então, aqui eu vou passar. E eu já dei o norzinho, então, aqui eu já posso cortar o meu fio aqui, gente, olha. E aqui já tá costurada a orelhinha, olha. Olha como ficou aqui a nossa zebrinha, tá? Então, agora, a gente vai fazer, a gente vai prender aqueles cabelinhos que tem aqui, né, na zebrinha, tá? E agora, nós vamos prender, gente, olha, pedacinhos de fio. Esse pedacinho aqui, gente, eu medi, ele tem 13 centímetros, tá? Mas, se você preferir deixar um pouquinho maior, você pode tá cortando pedacinhos aí de 15 centímetros, 14, tá bom? Então, peguei aqui, olha, o meu fio. Aí, eu venho aqui, nessa mesma carreirinha que a gente colocou aqui, a gente costurou as orelhinhas, né? Então, aqui eu vou passar, olha. Passei minha agulha de um ponto pro outro, tá? Pego aqui, eu trago. Agora, eu vou pegar as duas pontinhas do fio e passo por dentro aqui, ó. Então, aqui eu já prendi. Agora, eu venho com o fio preto. Então, eu vou fazer assim, eu vou intercalando, tá? Aí, eu coloco minha agulha aqui, ó. Saindo no pontinho do lado. Pego, trago. Agora, eu pego os fios, passo por baixo. E assim, eu vou fazendo, tá? Então, eu vou preencher aqui essa carreirinha todinha. Aí, você pode colocar uma carreirinha assim, outra não. Prendendo, até mais ou menos aqui, pertinho aqui, aqui no... Chegar aqui no anel mágico invertido que a gente fez, tá bom? Aí, aqui, você vai fazendo e vai fazendo assim. Vai deixando mais pouquinho. Não trazer todo aqui, ó, tá? Vai deixando assim. Chegando aqui, vai ficar mais pouco. Tá bom? Então, eu vou colocando aqui os meus, tá? Colocando aqui e já volto com você. Pra mostrar como ficou, pra gente continuar também, né? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o meu e já volto com você. Pronto, gente. Coloquei aqui, olha, os cabelinhos, né? Da nossa zebra. Então, aqui eu fiz, igual eu falei. Eu fui fazendo aqui, eu fui diminuindo aqui a quantidade. Pulei uma carreirinha assim, outra não. Fui diminuindo. Aqui no final ficou só dois. E coloquei aqui próximo do anel mágico. Tá bom? E aqui, gente, olha, a gente iniciou nessa carreirinha aqui, onde a gente colocou as orelhas, né? Então, eu coloquei aqui na parte da frente, uma carreirinha aqui na frente. Aqui alguns e cortei, ó, como vocês podem ver, né? Aqui mais ou menos um centímetro e um pouco mais, né? Tá bom? Cortei aqui pra ficar assim, ó. Pra dar um charmezinho aqui na nossa zebrinha, tá bom? Então, aqui a parte do cabelinho já está pronta, finalizada. Tá? E vocês arrumam aí direitinho. Arruma aqui. Eu ajeito com a agulha, gente. Olha, eu vou puxando aqui devagarinho. Eu vou ajeitando. E assim eu vou ajeitando, tá? E agora, nós vamos costurar, gente, a cabecinha no corpinho, tá bom? Então, eu já coloquei aqui o fio na agulha. Vamos iniciar aqui pela parte de trás, onde está saindo o fio, tá? E vocês vão observar aí, assim, ó. A gente vai colocar a cabecinha aqui, olha. Ela vai ficar, assim, um pouquinho inclinada para baixo, tá bom? E aí, vocês vão... Vocês podem colocar alfinetes, tá? Pra ajudar vocês a posicionar direitinho. Na hora da costura não ficar afastando, tá bom? E aí, a gente vai tá pegando... A gente vai pular aqui mais ou menos umas duas ou três carreiras na cor branca. Então, você vai pular aí mais ou menos umas três carreirinhas. Só pulo uma, duas, três. Então, eu vou tá pegando aqui, ó, nessa carreira aqui, gente, olha. É que vai passar a minha costura. Nós vamos costurar aqui em volta, né, do corpinho. Então, a gente vai dar uma volta aqui, tá bom? Então, você pula aí três carreirinhas, tá? Posiciona aí bem direitinho os alfinetes. Aí, você vai observar aqui na parte de trás. Observa direitinho na parte da frente, tá? Deixa a cabecinha bem reta aí, ó. Tá bom? Quando ela estiver bem reta, direitinho. Aí, você vai iniciar a costura, tá bom? E aqui, olha, o meu fio, ele está saindo de ladinho, né? Então, eu vou pegar aqui no pontinho, que vai ficar bem acima de onde tá saindo o meu fio, tá? E outra coisa também, gente. Eu já coloquei o enchimento, o corpinho já tá bem cheio. Então, você completa se você achar necessário, tá bom? Se estiver bem cheio, eu inicio a costura, tá? Então, gente, eu vou pegar aqui, olha, nesse pontinho aqui, olha, tá? Vou pegar aqui nesse pontinho, volto aqui, ó, deixando a cabecinha bem reta. Vou olhar aqui, olho direitinho. Então, eu sempre olho bem, tá? Olho bem mesmo, pra não ficar torto. Então, eu já olhei, vou pegar nesse outro, eu não vou pegar nesse, vou pegar aqui mais na frente. Pronto. Então, agora eu vou iniciar a minha costura, olha, eu vou pegar aqui. Vou passar aqui, ó, a agulha. Aqui no corpinho, gente, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar as duas alcinhas do ponto, e eu vou pegar de dentro pra fora. Minha agulha vai sempre passar nesse sentido, tá? De dentro para fora. Então, aqui eu vou puxar. Puxo bem, olha, pra ficar, costura ficar firme. Então, aqui eu vou, novamente, na cabecinha. Aqui eu posso até pegar aqui um pouquinho, seguir aqui uma costurinha reta. Eu puxo, puxo bem, tá? Pra ficar firme, a costura ficar bem. Então, aqui, novamente, minha agulha vai entrar, aproximar aqui pra vocês verem, de dentro para fora, tá? Então, eu vou passar a minha agulha. Coloco minha agulha agora aqui, ó, nesse mesmo ponto, onde está saindo o fio. Então, eu coloco aqui, vou sair no pontinho do lado, tá? Passo minha agulha, puxo. Pra costura ficar firme. Aqui no corpinho, vou pegar, olha, as duas alcinhas do ponto. E eu pego, minha agulha sempre vai passar de dentro para fora, né? Então, eu puxo aqui, volto aqui na cabecinha de novo. Sempre coloco minha agulha onde está saindo o ponto, tá? E passo aqui, saindo no pontinho do lado. Puxo aqui, novamente. Então, agora, vamos continuar, olha. Eu vou continuar aqui, gente, vou dar a volta, tá bom? Desse mesmo jeito que a gente já tá fazendo. Chegando aqui no finalzinho aqui, volto com você, pra gente continuar aqui a nossa zebrinha. Pronto, cheguei aqui no final, já passei aqui no último pontinho, tá? E agora, nós vamos pegar aqui uma alcinha do ponto, gente, que tá aqui bem do lado. Passo minha agulha aqui por dentro. Antes de puxar o fio todo, passo novamente, pra me dar aqui o nozinho. Então, vou puxar aqui, puxo bem. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui no pontinho bem do lado, onde eu fiz o nozinho, tá? E agora, eu vou sair aqui mais na frente, qualquer pontinho aqui na cabeça. Vou puxar, e o nozinho sumiu, gente, olha. Acabou saindo da agulha, então, eu já vou cortar. Se você quiser esconder mais um pouco, pode também, tá? Então, aqui a costura já tá prontinha, olha, já tá finalizada aqui a costura da nossa zebrinha, tá? E ela também já tá prontinha aqui, finalizada, gente. Olha como ficou lindinha a nossa zebrinha, tá? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.